Ah, ok Pera, faz assim Hello galera Hoje eu vou mostrar pra vocês O desafio dos balões Se você gosta desse tipo de vídeo Já deixe seu like, se inscreva no canal E ative o sininho da notificação Pra não perder nem o próximo vídeo Então, bora lá? Já vai o que? Tá Dentro de cada balão Tem um papelzinho Corta Dentro de cada balão Tem um papelzinho Dizendo alguma coisa Pra não fazer Que a minha produção fez pra mim E eu não sei de nada Porque ela botou aqui dentro E aqui eu tenho palito Que vai estourar o balão, cara Hum, deixa eu pensar São quantos balões? Seis Três coisas boas e três coisas ruins Tenta estourar em cima do sofá Pra ficar pro papel não cair no chão Ai, eu tô com medo Será? Eu nunca estourei o balão mesmo Vai dar corta Corta aqui Não, pode estourar Fazer uma ponte E gritar hello galera Pode ser aqui no chão É pra gritar? Hello galera Muito bem Lembrando que a gente tá com a participação especial de uma cadela emburrada Uma cadela eternamente emburrada Porque ela estava dormindo e está sendo incomodada Próxima Esse Vai dar mais uma desculpa de eu tentar misturar o balão Bagunçar o cabelo dançando feito maluca Pode ficar em pé em cima do sofá Desculpa, Hannah Vai ter que ficar mais emburrada ainda Tu pode imitar uma roqueira Aproveitar que tá tocando uma música Roqueira? Sim Bagunça o cabelo De ponta cabeça? Sacode pros lados? O jeito que ficar tu vai... Não! Acorda! Esse vídeo vai ser sem cortes Não! Pode continuar gravando Eu fiquei muito tonta Próxima Esse vídeo é maravilhoso Eu acho que tá dando tudo errado Nossa, voou, hein? Passar batom no bigode Batom! Preciso fazer um bigode A bigode Tá ótimo! Próximo Só temos mais três Um 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 Cheirar a fatinha da sua cachorrinha sem fazer careto Eu vou assistir ela de batom Só pra mostrar pra vocês Ela não tá nada feliz Vamos aparecer no vídeo Você não queria, eu sei mas Vai ter que, querida Vai ter que dizer o cheirinho de que que tem O chulézinho de cachorro Vem 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 Não faz careta? São quatro patinhas, né? Você tem que chorar as quatro Duas Duas Tá Uma da frente e uma de trás Então para, quieta Tá Eu acho que tem um pouquinho de cheiro de pipoca Só faltam dois Estala Estala Adios 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 É isso Temos mais dois Então eu vou escolher um Esse Tomara que seja uma coisa boa Comer um pedaço de bolo de chocolate Muito bem Um pouquinho Aqui tem um bolo pessoal Que modéstia a parte Tá bonito Cobertura de leite ninho Eu vou segurar tudo na frente Ah, essa é a moral, né? É ruim pra quem tem aparelho Ou tem que botar Tem que ser tudo? Tu que sabe Não precisa ser tudo, pode ser um pedaço Depois tu come o resto Parece Ana Maria Braga Hum Agora quem vai comer sou eu Muito bom E agora vamos para o nosso último balão Cadê o palito? Ficou dentro do balão Lá no chão Esse Nossa, como é que tu viu? Tá, tá, tá Vai salvar todos os lábios Olha Tá, tá, tá Vou borrar tudo Eu mexi na bigada Tá ótimo Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho da notificação Pra não perder nem nos próximos vídeos E quando bater a meta de 120 inscritos Eu vou ir no shopping Com o cabelo todo pintado de spray Todo colorido Cor de unicórnio Eu vou começar a dançar igual uma louca Com fone de ouvido e cantando muito alto Então se você quer ver esse mico Deixa muito like nesse vídeo Que daí eu vou entender que vocês vão querer ver E se inscrevam no canal Eu chamo os amigos e as amigas Tudo pra se inscrever Um beijo Tchau